Aí, olha o tamanho do bicho. Opa, tá vivo. Cuidado. Vai de novo, levanta ele pra ver. Tá vivo. Pesado, hein? Aí, ó. E é bicudão, mano. É o anequim. Tá vendo que ele é meio azulado. Não é proibido essa espécie, a catucura. Não dá pra levantar não, né? E também saiu hoje aqui, ó. Pesado, hein? Pode levantar pelo rabo aí.